É o Rio, o rei do beat, é o Diego, vai começar Toda linda, produzida, encanta a rapaziada Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Sensualiza de shotinho, a bunda dela não para Fazendo tatatutu, cinturinha que não para Toda linda, produzida, encanta a rapaziada Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Sensualiza de shotinho, a bunda dela não para Fazendo tatatutu, cinturinha que não para Olá em casa, olá em casa Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Olá em casa, olá em casa Fazendo coreografia, lançando como medalha Olá em casa, olá em casa Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Olá em casa, olá em casa Fazendo coreografia, lançando como medalha Toda linda, produzida, encanta a rapaziada Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Sensualiza de shotinho, a bunda dela não para Fazendo tatatutu, cinturinha que não para Toda linda, produzida, encanta a rapaziada Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Sensualiza de shotinho, a bunda dela não para Fazendo tatatutu, cinturinha que não para Olá em casa, olá em casa Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Olá em casa, olá em casa Fazendo coreografia, lançando como medalha Olá em casa, olá em casa Explodiu no Tik Tok, princesinha da quebrada Olá em casa, olá em casa Fazendo coreografia, lançando como medalha